E aí eu percebi, você não quer sentir nada. Esse é o plano, não é? Você não vai sentir nada, porque vai desligar tudo. Eu achei que ia enfrentar a dificuldade e que depois ia me recuperar, como sempre. Mas aí o Damon me fez ver que só vai piorar ainda mais. Você tá ouvindo o Damon. Eu não dou conta do pior, Helena. Tá, eu não achei que ia piorar. É melhor assim. Como assim melhor? Você tá prestes a desligar sua humanidade. Não tem como isso ser melhor. É a sua experiência. Tá, eu tenho mais controle sobre meu ser vampiro do que você jamais teve. A minha experiência vai ser diferente. Não vai ser diferente, vai ser fatal. Você viu o que aconteceu comigo quando eu fiz isso. É o que eu tô dizendo, Helena. Você fez. Você não deu conta da dor quando seu irmão morreu e você desligou. É. O Damon morreu e você apagou as lembranças. O Stefan se mudou pra Savannah e virou mecânico. Por acaso vocês acham que só vocês podem fugir do luto? Você acabou de citar os dois maiores erros que eu já cometi. E foram erros. Porque quando você saiu do outro lado, a maior parte da dor tinha ido embora. É do que eu preciso. Eu só preciso que a dor vá embora. Tá, se o Stefan tivesse dito a coisa certa, você ia mudar de ideia? É, eu ouvi. Bom, ele não disse, isso não importa mais. A minha mãe morreu, Helena. Você não tem ideia do quanto dói. Eu nem consigo respirar. Eu não aguento nada pior. Eu não tenho que aguentar isso. Ninguém devia aguentar. Não é justo. Não é. Eu sei como é. Eu entendo. Eu sei que você acha que isso vai ajudar, mas... Por favor, me escuta. Eu não vou deixar você fazer isso. Essa escolha não é sua, Helena.